Imagine viver ou trabalhar em um ambiente que agrega inovação e praticidade. Assim é o Grand Hall, novo empreendimento do Grupo Sinop. Em um evento impecável, a Grand Incorporadora, uma empresa do Grupo Sinop, lançou o Grand Hall Work and Live e também o showroom do empreendimento. As duas torres que compõem o Grand Hall, uma residencial e outra comercial, ficam em zona nobre da cidade, no cruzamento das avenidas Dom Henrique Ferdich e Guarantãs. Ela foi reservada para isso. O Grupo Sinop disponibilizou algumas áreas reservadas para verticalização. Isso foi pensado há 10, 15 anos atrás. Na torre residencial, 136 unidades de estúdios, flats e penthouses, com opções de 1 a 3 dormitórios. Na torre comercial, 203 espaços para lojas, salas comerciais e salas corporativas. O Grand Hall é o lugar ideal para investidores imobiliários e profissionais autônomos. Esse ano faz 10 anos que a gente começou a projetar a Grand Incorporadora. E a gente entende que Sinop é visitado por muitos investidores. É uma cidade de grande potencial. A região é grande potencial. E isso vem nos dar certeza que a aposta que nós estamos fazendo nesse empreendimento será de grande sucesso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto